Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capete. Olá, boa noite. Boa noite a você que está com a gente aqui nas ondas da Vibe Mundial. Vamos falar sobre metafísica, sobre cromoterapia, o que acontece com você quando o seu corpo fica doente. É importante a gente compreender os aspectos emocionais, porque físico você conhece, a saúde realmente tem muitos recursos para o tratamento clínico, mas emocionalmente existem poucos apontamentos. Eu estou falando com você diretamente aqui dos estúdios da Vibe Mundial, falando ao vivo e posso responder as suas perguntas pelo telefone 31710221 ou 3262-4490. Só não consigo acompanhar você do Facebook que está comigo, não consigo responder as suas perguntas, nem você do Instagram, mas a gente tem programas que a gente sempre está respondendo dessa vez, somente ao vivo, por telefone 31710221. Falamos sobre metafísica, cromoterapia, esse espaço para refletir. Como está você nessa fase da quarentena, nessa instabilidade toda, nessa questão incerta? Como as coisas estão, nós não sabemos por onde elas vão, de que forma elas vão ocorrer. E a gente quer saber porque a mente fica agoniada, ela quer um posicionamento. A mente quer logo ter um controle, ter logo uma definição. E na indefinição do momento, nas incertezas econômicas, sociais, políticas, nós temos aí uma angústia muito grande, porque a mente não tem um controle. Quando a mente não controla, somente o que você sente é que determina. E aí a pergunta é como está o seu sentimento, como você se sente interiormente? Essa época em que você está consigo mesma, lidando com as situações escondidas, guardadas, ou aquilo que lhe é própria, e se relacionando com os seus mais próximos. Porque é um pouco arriscado dar um salto muito longe, dar um passo muito longo, as nossas ações são próximas, vamos para perto, nos deslocamos o mínimo, e de preferência até na quarentena, não saia de casa. Onde você tem exatamente esse momento de você ficar consigo mesmo, refletindo, sentindo, e Val Capelli, o que eu faço? Uma coisa após a outra. Pequenas coisas, pequenas ações, pequeno momento, um dia pelo outro. Como vai ser a semana que vem, vou ver quando chego lá, porque nada nos ensinou mais do que a pandemia, o quão incerto é o amanhã, e as programações, quantas incertezas podem ter no caminho. Mas uma a gente tem, é que a gente se dá bem. Nós não estamos na quarentena saudável? Felizmente. E o meu sentimento, aqueles que não gozam da mesma saúde. Mas nós estamos com saúde. Eu sempre lembro, estou fazendo tudo isso, estou me manifestando desse jeito, estou dando o meu recado. Com saúde, tivesse eu com algumas restrições, tivesse eu com algum contágio, não teria a mesma disposição, a mesma animosidade. Aí sim eu posso dizer, não seria nada legal. Às vezes paramos e vemos a economia, as nossas finanças, cumprir os compromissos, as contas. Não pensamos, e a saúde que eu gozo? A gente não computa isso. Ah, e deveríamos computar sim, porque isso conta muito. Que bom. Se eu não conseguir dar conta de vários aspectos objetivos, ou cumprir com o meu planejamento financeiro, eu estou bem, e isso deve ser celebrado. Aí você vai gerar uma emoção saudável, a emoção saudável resulta em mais saúde, e você vai passar essa fase nebulosa de transição, de muitas mudanças, com relativa serenidade, convicção e fé. Agora é a competência da fé. A mente que tem tudo definido não é quem nos conduz, mas a fé que a gente tem no bom resultado. Que delícia, né? Vamos ao ouvinte que está na linha 31710221, na Técnico Tomás. E comigo na linha, boa noite. Oi, Val. Olá. Eu falo com quem? Eu sou aquele moço, Val. É. Aquele moço. Aquele moço. Estou na quarentena, estou trabalhando, estou na quarentena, não estou isolado, e às vezes esqueço a máscara, esqueço de... Estou na quarentena, só que eu estou trabalhando durante esses 40 dias. Eu me lembro de você estar em contato com a natureza, está ótimo, cuidando, assim, bem em contato, bem próximo com a natureza. Esse moço, nosso moço. Não, não. Eu tenho contato com pessoas, eu trabalho com pessoas e tudo mais. Ah, perfeito. E são cada situação, entendeu? Porque eu tenho que dar informações ao público, dentro de um setor da prefeitura. Certo, claro. E a prefeitura não funciona nada, e... É cada situação que vem, entendeu? Exato. Eu agradeço a gente por essa quarentena, porque... É. Me deu o momento de eu conseguir encontrar o meu lado depressivo, sabe? Hum. Encontrar o meu lado depressivo... Encontrou e está lidando bem com esse seu lado depressivo, meu querido? Como é que está esse contato com ele? Eu estou, porque o problema das pessoas é muito mais grande do que o meu problema, Val. É verdade, é verdade. Nessa hora, você sabe que às vezes é um pouco um contraste, é o que eu estava falando aqui, né? Estamos com saúde e isso deve ser computado. É como você falou, eu tenho minhas depressões, tive contato com minhas depressões, mas eu estou vendo coisas mais fortes e estou quase dizendo, espera um pouquinho, eu vou conseguir, porque tem gente com desafios maiores que o meu. Isso dá uma certa força, não, meu querido? Nossa, demais, demais. Eu agradeço a Deus, a lua que está... Não sei se você já percebeu a lua, Val. Ela está aquecendo, está ficando no fim da lua. Não vi ela. Não vi ela. Eu agradeço a Deus por mais esse momento de vida. Eu não sei até amanhã ou daqui a pouco se eu ainda mantenho a vida ainda, mas só pelo momento, você tem pessoas piores do que podemos dizer a gente, né? Gostoso. Bom te receber aqui nas ondas da Mundial. E olha, parabéns por você ter encarado uma dificuldade, ter encontrado força em você e ver que você consegue superar, porque existem desafios, às vezes, que são até maiores que o nosso. Então, gostoso essa conscientização. Obrigado por compartilhar isso com a gente, viu? Grande abraço a você. Olha só que gostoso. Então, eu tinha até confundido ele com uma outra pessoa, que me falei, acho que na vez passada, ou retrasada, aqui pela Vibe Mundial, e era uma pessoa no campo. Mas ele está realmente com a natureza das pessoas e descobrindo a sua natureza, vendo as dificuldades naturais dos outros, reconhecendo também suas dificuldades ou os seus desafios internos, como aquela depressão que murcha, e aí por que não florir, por que não trazer para fora? Vou dizer uma coisa. Ele que falou, encontrei meu lado deprimido, mas ele viu a lua. Gente, eu não vi a lua. Eu vim aqui para a Vibe Mundial, não olhei para o céu, não vi a lua. Acho que eu fiquei tão olhando no caminho, tão olhando do lado, colocando luva e colocando máscara e passando a catraque, vindo andando, cruzando com pessoas que eu não olhei para cima. Olha só. Tem uma lua maravilhosa, obrigado por ter me lembrado, querido. Vou voltar assim, vidrando no céu, vidrado na lua. Acho que eu vou tropeçar e vou de boca no chão. Nem tanto lua e nem tanto o chão. Boa noite, eu falo com quem? Ah, caiu, olha só. Então é isso, gente. Muito gostoso, realmente. Esse momento da gente compartilhar aqui pela Vibe Mundial. Cor, metafísica. Eu já quero só perguntar ao Tomás se tem alguém na linha. Lembrando que é o 31710221. Ou 32624490. E temos alguém na linha. Boa noite. Tomás, olha, vou falar de cromoterapia, quer ver? Delícia a cor amarela. Não, gente. Ai, o amarelinho é tão básico, tão gostoso. O amarelo nos dá alegria, jovialidade. Aquela comunicação integrada com o presente. Muito leve para fluir as coisas. Sabe que o amarelo é a cor do sol. Delícia. O sol, gente, irradia, brilha. E essa luz maravilhosa que realmente desperta todos os processos. Usa a cor da natureza, traz a beleza, faz as plantas florirem, faz as plantas crescerem, realizar a fotossíntese na presença da luz. Essa alquimia toda. Se a planta, quando recebe a luz solar, ela faz a fotossíntese. Eu vou fazer uma analogia a você quando desperta a sua luz interior. A sua chama de vida, você se torna um ser alquímico que transforma dificuldade em impossibilidade. Basta você acender o seu sol. Olha que inspiração gostosa. E para conseguir isso, a cor amarela. Temos alguém na linha? Boa noite. Boa noite. Eu falo com quem? Fernando Moura. Fernando, gostosa a tua linha não caiu, né, Fernando? Você viu? As duas anteriores caíram. Era para entrar você, Fernando. Bem-vindo. Era para entrar, com certeza. Delícia, querido. Muito bem-vindo às ondas da Vibe Mundial, Fernando. Pois não? Obrigada. Uma pergunta. Eu fico muito dano no joelho. Certo. O que seria isso? Eu falo metafisicamente e dou dica de cromoterapia também. Viu, Fernando? Acompanha pelo ar que você vai pegando legal essa questão de como nós estamos lidando com a vida que machucamos o joelho. Ok? Fica atento aí. Olha só. Joelho metafisicamente representa duas coisas, Fernando. Voltar atrás na vida, ter que ceder, recuar de um passo dado, de uma decisão tomada. Hum, preciso voltar. Hum, preciso rever isso. Ih, não vai ser como era. Hum, não vai dar. Nessa hora é que o bicho pega, o joelho dói. Ah, você viu? O bicho pega, o joelho dói. Que horas o bicho pega? Na hora que eu tenho que voltar atrás. Olha, eu empenhei minha palavra, eu fiz uma aposta, eu coloquei ali meus objetivos. Gente, esta fase de reclusão, esta fase do Covid, tenha certeza. É um teste para o seu joelho, porque você assumiu as coisas, realmente se posicionou, que daria conta dela e veio a quarentena, veio a reclusão, veio a dificuldade de atuação, mingou a receita e agora não sei não se vai dar. Sei não se vou conseguir. Sei não se vai ser possível. E aí, como é que você faz isso? Com dor? Hum, o joelho pega. Metafisicamente, essa articulação refere-se ao voltar atrás, recuar, ceder, rever. Nós estamos revendo muitos acordos contratuais, acordos de contratos que fizemos, acordos de planos que assinamos, acordos de valores que assumimos. O joelho pede que você recue sem se machucar. Gente, preciso fazer alguma coisa. Está reduzindo tudo. Como é que eu não vou reduzindo o que sai? O que sai? Então, você tem essa capacidade de realmente renegociar as coisas sem se machucar, joelho. Outra coisa que também metafisicamente associa-se ao joelho é quando as coisas lá de trás voltam a acontecer. Eis que a história se repete. Ah, não, de novo não, outra vez não posso. Ninguém aguenta duas situações iguais na mesma fase, não. É muito, gente. Já passou, já perturbou, já foram tantas vezes que eu me deparei com isso. Mais uma vez, outra vez, de novo. Ah, não. Lidar com isso, mas, gente, não acredito. É muito para a cabeça. Está machucando muito porque já foram tantas vezes. Mais uma agora, gente. Lá atrás já passou e agora voltou. Está situando a questão existencial, metafisicamente gera emoção. E essa emoção é que bombardeia o contexto somático do joelho. Então, quando as coisas lá de trás voltam a acontecer, ou quando eu tenho que voltar atrás sem doer. Aí, no contexto cromoterapico, nós temos o azul. Olha, o azul, você sabe que a cromoterapia na pandemia é muito prática, gente. Muito prática. O azul é um analgésico que deve ser seu aliado. acender uma lâmpada azul numa articulação que dói, uma área do corpo dolorido, uma região afetada. Nós temos lá, em casa, nossas lanternas de cromoterapia. Nós temos até um lustre, um abajur, que ele permite que você mexa e pode articular ele para posições específicas. Pega uma lâmpada azul, você acha no mercado, qualquer mercado de iluminação, não precisa nem do material de construção. Se for, melhor ainda. Mas o supermercado tem a área de iluminação, facilmente na área de luzes e iluminação, vai ter a luz azul. Se não tiver a luz azul, vai ter aquela chamada RGB, aquela com um contorizinho remoto. O azul dela é excelente. Põe isso num lustre, num abajur móvel, um lustre, e direciona a área do corpo afetado. O azul, por exemplo, a dor no joelho. Coloque essa lâmpada projetada no joelho. Gente, o azul é tão prático. Você acende uma lâmpada e é um analgésico cromoterápico sensacional. Agora, cuidado com as colocações milagrosas que surgem. Impressionante. Às vezes temos, por exemplo, essa questão da luz ultravioleta sendo usada indiscriminadamente para eliminar vírus. Realmente, ela funciona. É uma pesquisa, sim, incrível. O raio ultravioleta, que vai de 200 a 400 nm de frequência, que não está na frequência das sete cores do arco-íris. A cromoterapia atua com as sete cores do arco-íris, que não fazem mal. No entanto, fora do espectro, além dessa frequência de 400 a 200 nm, nós temos a luz negra, ultravioleta, que é ótimo para esterilizar. Excelente. Só que tem uma coisa. Você compra uma lâmpada dessa, pega e vai aplicando nas coisas, vai pegando na sua mão. Sabe os raios ultravioletas que nós tínhamos que viver passando bronzeador para não pegar câncer de pele? Então, você não está exposta à luz solar da irradiação ultravioleta que está surgindo com a abertura da camada de ozônio, tinha que passar sempre bronzeador, mas você acende uma lâmpada dessa e passa na sua pele, passa perto da sua pele ou coloca na sua mão. O resultado faz mal. Ela é cancerígena. Claro que não numa primeira aplicação, mas ela age em camadas mais profundas da pele, alterando a constituição celular da epiderme. Então, nós temos aí uma questão, ah, uma luz colorida para esterilizar, ótimo, mas com os cuidados para aplicar, gente. A distância, como você tem aparelhos, que realmente o aparelho faz aplicação automática, você nem põe a mão, nem chega perto. Agora, o perigo é quando você compra uma lâmpada dessa pela internet, como está sendo vendido a várias pessoas, ah, eu vou acabar com o vírus, esterilizar ele, eu vou aplicar a luz ultravioleta na minha casa inteira, você passa no teu corpo, atinge a pele, ela faz mal. Não é a cromoterapia. Agora, as sete cores do arco-íris que nós falamos na cromoterapia é para você usar tranquilamente. Toma um banho de luz azul para dor, o laranja para nódulos, o violeta para fortalecer o sistema imunológico. Olha, nós temos na nossa casa o violeta em dois lugares da casa, né, os meus vizinhos do prédio da frente, acho que falam que ela é uma casa de cromoterapeuta, sim, porque não é de uma luz só, é o verde no corredor, é o violeta na sala, é o azul no outro canto, gostoso, porque você tem uma irradiação da luz colorida, benéfica, saudável, que deixa o clima muito legal. Então, está aí a consciência cromoterapia para você utilizar no seu dia a dia. Lembrando, o telefone da Vibe Mundial, 31710221, 3262-4490, cromoterapia e metafísica. Enquanto o nosso ouvinte está se preparando para chegar, eu quero te dar uma dica sensacional. Olha, nós temos cursos todos pela EAD. Gente, metafísica da saúde pela EAD. Nós temos lá três módulos já disponíveis e nesse final de semana será o quarto, são dez módulos. Curso de cromoterapia, nós abrimos vagas para o segundo semestre. E os cursos, minicursos, nós temos dois, higiene mental. O importante é você aprender a fazer esse higiene mental, ter um controle sobre sua mente para não se intoxicar com a negatividade. E também um curso sobre relacionamento. Amor sem crise é a arte de se relacionar. Entra no site valcapelli.com. Fácil na internet, valcapelli.com. Você tem o site, a plataforma de cursos e pode se informar. Sensacional. Boa noite. Eu tenho alguém na linha comigo? Boa noite. Boa noite. Eu falo com quem? Com a Bárbara. Bárbara. Você fala de onde, Bárbara? Eu falo de Caieiras, São Paulo. Ah, e um abraço para a nossa audiência de Caieiras, aqui representada pela Bárbara. Pois não, Bárbara? Eu tenho muita... Eu comecei a trabalhar em pé, né? E eu tenho muita dor no pé direito e agora eu estou com muita dor de cabeça do lado direito também. O lado direito pela neurociência, pela metafísica da saúde, representa o que você faz, Bárbara. O que você expressa. A sua forma de ação no mundo. O que você coloca no mundo, realiza no ambiente, executa. E a dor é você se fere, ferir-se com as coisas, eu faço tudo em casa, no meio, na realidade, no trabalho, você tem as dores. A cabeça, eu tenho que assumir tudo, dar conta do recado, tudo está sobre mim, com bem-se. Então, menos, Bárbara, dá uma relaxada. Joga a peteca para Deus, divide com os céus, porque senão fica muito pesada a carga. Não é não? Sim, sim, é verdade. Estou muito preocupada, muito estressada no dia a dia. A gente acha que o planeta Terra é redondo, o tamanho do planeta Terra que assumiu o mundo na nossa cabeça, não dá conta de tudo, não. Cada um tem seu mundo, tem seus planos. Se eu der conta das minhas coisas, está de bom tamanho. Olha que delícia, Bárbara, olha que delícia. Sim, verdade. Se você se der conta de você, eu vou dizer uma coisa, você é uma pessoa muito boa para alguém ter do lado. Porque você pensa em tudo, programa tudo, se preocupa com tudo, quer dar conta de tudo. E quem está do lado, lindo folgado, lindo maravilhoso. É verdade, é um problema, acaba sendo um problema para mim. Exato, porque você é tão eficiente, você é tão empenhada, você é tão... Tanto que o lado direito é fazer, executar, realizar, já planejar, antever a necessidade, tomar as providências. Bárbara, super bárbara. A cabeça pesa, né, querida? Pesa muito, todo dia, nem remédio resolve, viu? Sim, você vê, tem atencional, tem uma série de causas, de várias causas orgânicas, mas assim, sobretudo, querida, vamos fazer duas atitudes. A primeira é metafísica, ó. Pega o teu ombro, assim, faz aquele exercício de ombro, onde ele vem para frente ou para trás, para trás e para frente, dá uma volta. Mas todo esse movimento é para exercitar a musculatura. Você sabe que não é mais importante do que um movimento, Bárbara. Aquele que você joga para cima e deixa cair, joga para cima e deixa cair. Ou seja, igual a criança faz, ó, tô nem aí. Sim. Boa, é verdade, vou fazer. Olha, dá essa liberada no ombro, relaxa, joga a peteca para Deus, assuma o seu limite, não querer resolver tudo, a gente não dá conta de toda a situação, porque realmente eficiente você já é, agora tem que aprender a dar uma liberada no grau de eficiência e ter um certo espaço para tranquilidade, tá bom, querida? Tá, tá bom, muito obrigada, viu? Beijo grande, então, Bárbara, até. Beijo enorme. Até, para você também. Então, olha só, e a lâmpada colorida azul, importante, viu? Azul é uma cor que a gente pega, no caso, a Bárbara, você viu, dor de cabeça, já coloquei até o aspecto metafísico. E o aspecto cromoterápico, uma lâmpada azul. Pode deixar até uma hora a lâmpada projetando, não tem problema. Se você quiser dormir com a lâmpada no quarto, não faz mal, o azul é ótimo para dormir, tá? Quando você projeta direto, você dá um banho de luz bem direcionado ao local, projetar direto direcionado ao local é aproximar a luz para ficar a região na cor. Quando você tem ela a meio metro, um metro, ou no ambiente, pode ficar dez horas. Mas projetando, bombardeando a região, clareando a região, basta meia hora, uma hora, tá de bom tamanho, tá bom? Então, nós temos mais alguém na linha. Boa noite. Boa noite, Val, tudo bem? Tudo, querida. Falo com quem? Com a Rose. Rose, você fala de onde, Rose? De Franca, interior de São Paulo. De Franca, olha que legal. Tá ouvindo pela internet ou a transmissão direta pela FM? Não, pelo Facebook. Ah, pelo Facebook. Minha, tá vendo do Facebook? Falei, não vou responder aqui, você pegou o telefone e ligou. Delícia pelo Facebook, ó. Beijo a você, Rose. Um beijo. Delícia, querida. Pois não, o que você me traz? Então, eu até ontem estava pesquisando, mas eu não continuei a pesquisa. Eu queria saber o que você pode falar sobre melasma. Eu tenho, melasma, eu tenho acho que um vídeo tratando a respeito. Ah, tá. Melasma parece que são nódulos, são linfáticos na região, alguma região do corpo, da pele, não é isso? Nos músculos? No rosto, é, no corpo fecha. Ah, tá. Isso mesmo, melasma, que é aquela super, a proliferação do tecido facial, não é isso? Isso, isso. Perfeito, perfeito. Eu estava confundindo com melanoma, que é outra questão que eu estava falando, era o melanoma. Melasma, isso mesmo. Melasma. É na pele, a proliferação do tecido da pele, do rosto, correto? Isso, é umas manchas, né, que saem aqui no rosto. Isso, isso, que ela é fruto, inclusive, da hipercirculação. Os vasos dilatam, não é isso? É uma dilatação dos vasos, ele fica meio avermelhado, manchado, mas é... Não, quando fica vermelho, é uma outra, é rosácea. Tá, perfeito. Esse ele fica assim, num tom amarronzado, parece que você está com duas borboletas assim no rosto. Tá, perfeito, perfeito. Não é de fone circulatório, ok? Tá ok. Então, olha só. Rosto, Rose, é a imagem. A cara da Rô. A Rose põe a cara, a mostra. A cara tapa, põe as caras. Vai lá, coloca as suas caras. E toda mancha, metafisicamente, é uma marca muito profunda de colocar a cara tapa e realmente se dá mal. Colocar a cara tapa e pagar um mico danado. Nossa, que cisma. Até que você está de parabéns, ó. Você veio do Face, ligou pra cá, veio pra Vibe Mundial, tá falando comigo. Colocou a cara tapa. Ô, legal, é isso mesmo. E sem medo, eu tenho que dar uma cortada. Olha só, eu que vou fazer o melasma. Puxa vida, eu fiquei, eu não acertei de primeira fisicamente, eu me confundi, atrapalhei. Não, vou fazer o melasma. Nossa, não vou mais nem atender telefone mais, porque senão eu vou passar vergonha. Eu não vou saber. Você percebeu, Rosi? Percebi. Então, este sentimento que você carrega dentro de você é que reforça o surgimento dessas manchas. Porque essa questão da tua imagem, a tua aparência, a sua identidade. Rose de Franca. Olha, Rose de Franca. Aí, volta a pele. Nossa, não coloca minha identidade assim, não. Preciso falar a cidade. Vai que, né, você fala alguma coisa. Tem alguém ouvindo. Isso mesmo. O que você vai pensar de mim? Ai, tem alguém de Franca assistindo, Val Capelli, não acredito. É a Rose de Franca. Vamos falar da Rose. Vamos aqui colocar sobre a Rose. Presta atenção, Rose. Onde é que você viu, Rose? Toma vergonha. Toma tenência, menina. Tu tá errando, tu tá se machucando. Ai, ai, ai. Aumentou o melasma, né, avô? Não, olha só. Sabe, a gente às vezes tem esse receio, essa cisma. Porque manchas são marcas muito fortes de quando eu me expus e me machuquei. Tá? Então, essa exposição que machuca, não tema exposição. A tua identidade, a sua característica. A Rose. Chega de cara limpa, chega de cara na situação e fala, olha, se eu não souber, eu liguei pro Val Capelli, não sabia o que era melasma, eu não lembrava, eu confundi com uma coisa, com duas ou três. Foi perguntando, foi conversando, sem nenhuma marca maior a respeito disso. Não é uma coisa impossível. Se eu não sei, eu pergunto. Se eu não lembro, eu puxo a memória. Se eu tô confundindo, você me corrige. Olha, coisa gostosa. Na vida é assim também. Tá claro, Rose? Tá. E tem alguma cor assim que eu possa... Vou passar a cromoterapia no ar. Tá bom, querida? Tá. Muito obrigada, viu? Beijão então, Rose. Até, querida. Olha só, o amarelo é a cor mais indicada pra mancha de pele. Amarelo. Pegue uma lâmpada amarela e projeta na face e no rosto. Você pode comprar uma lâmpada já na cor amarela ou uma RGB amarela aplicar em você. É uma lâmpada amarela. Chega, compra a lâmpada amarela, projeta no rosto uma vez por dia ou visualiza o amarelo, que é o poder de visualização plasmado no rosto. Fico por aqui. Adorei estar com você. É sempre bom, é gostoso fazer esse programa com você e ter você na minha companhia. Um beijo na alma, você que acompanha pelas ondas da Vibe Mundial, pelo Facebook, Instagram e também no canal do YouTube Falcapela e Metafísico. Um beijo na alma, você ouvinte da Vibe Mundial. Até o nosso próximo programa, quinta-feira, às 18h30. Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capete.